Então, eu gostaria de demonstrar, eu já provei, eu já demonstrei a equação 1, equação 2, equação 3, equação 4. Em outras palavras, eu demonstrei o cosseno e o seno da adição e subtração de arcos. E agora eu vou demonstrar a expressão, a tangente para isso. Eu só vou me relembrar aqui, antes de nós começarmos, que a tangente de um ângulo qualquer, ela nada mais, nada menos do que o seno desse ângulo, né? Dividido pelo cosseno desse ângulo. Bom, vamos lá, o seno está aqui, o seno da adição de alfa mais beta. Isso aqui vai dar, vamos copiar direto dali para não precisar, tá? E nada mais é seno de alfa mais beta. É o seno do alfa multiplicado pelo cosseno de beta mais seno de beta multiplicado pelo cosseno de alfa. tudo isso aqui é dividido por, isso dividido por, pelo cosseno de alfa mais beta. E agora nós temos que trabalhar aqui a nossa álgebra um pouquinho. Vamos ver o que nós vamos fazer, o artifício que nós vamos usar aqui para resolver essa questão. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador dessa expressão, eu vou dividir isso aqui pelo cosseno de alfa multiplicado pelo cosseno de beta. Outras palavras, eu vou fazer aqui, ó, primeira expressão, seno de alfa. Cosseno de beta mais seno de beta mais seno de beta, cosseno de alfa. Esse aqui é o numerador, vou dividir pelo, vou até escrever em outra cor o fator aqui que eu estou usando. Agora, eu vou dividir pelo cosseno de alfa, cosseno de beta para o original. Isso aqui é o cosseno de alfa, cosseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. Isso aqui dividido pelo fator que eu acabei de falar aqui. Cosseno de alfa, cosseno de beta. Tá, cosseno de beta. E isso aqui tudo dividido pelo final da divisão aqui. E esse final da divisão aqui. O que que é que nós teremos aqui? Vamos ver o que que nós podemos fazer. Isso aqui vai dar. Cosseno de alfa, cosseno de beta. Cosseno de alfa, cosseno de alfa. Isso aqui dividido por alfa, beta, que é o numerador. Vamos para o denominador agora. O denominador vai dar coseno de alfa, coseno de beta. Dividido por seno de alfa, seno de beta, menos, seno de alfa, seno de beta. Tudo isso aqui dividido por seno de alfa, coseno de beta. Vamos agora dividir, vamos fatorar aí os termos iguais. Esse aqui dá para dividir por esse, dá 1. Esse cosseno aqui dá 1. Esse cosseno aqui também dividido por esse dá 1. Esse cosseno dividido por esse dá 1. Esse... Ah, ok. E terminamos aí. Agora vamos reconhecer algumas expressões aqui. O seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, isso aqui é a tangente de alfa. Esse aqui é o seno dividido pelo cosseno de alfa. Esse aqui é mais... Esse aqui é a... tangente de beta. Vamos ver o denominador. O primeiro termo é... 1 menos seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, isso aqui é a tangente de alfa. E o seno de beta dividido pelo cosseno de beta, isso aqui é a tangente de beta. Vou lá. Então, a tangente de alfa mais beta... tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais a tangente de beta no numerador e 1 menos a tangente de alfa multiplicado pelo cosseno de beta, como nós gostaríamos de demonstrar. Esse primeiro aqui está demonstrado. para demonstrar o próximo, o que eu vou fazer é... adivinha, vou usar uma propriedade, a propriedade de simetria da tangente. Lembrar que a tangente... de um ângulo, por exemplo, a tangente de menos beta, isso aqui é igual a... tangente de beta, ou seja, isso aqui é uma função para, a tangente é uma função... par. Daí, tudo que eu preciso fazer é... aqui... eu vou escrever, então, a tangente de alfa menos o beta, eu vou escrever isso aqui como sendo igual a tangente de alfa mais... que é o menos o beta. O que fica isso? Usando a expressão que nós acabamos de provar, isso aqui fica tangente de alfa mais a tangente de menos beta, tudo isso dividido por 1 menos a tangente de alfa multiplicado pela tangente de menos beta. portanto, o que que vai dar aqui, ó? Esse termo aqui é a tangente de... a tangente de beta, a propriedade de paridade que eu acabei de apresentar ali. portanto, o que que é que nós ficamos aqui, ó? A tangente de alfa menos o beta, isso aqui é igual a... Ai, 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 eu errei aqui, ó... não é uma função para... uma função ímpar... é uma função ímpar... então, esse sinal aqui, ó, é negativo. portanto, isso aqui vai dar a tangente de alfa menos a tangente de beta, tudo isso dividido por 1 mais a tangente de alfa e a tangente de beta. Vamos aqui colocar... nossa... Então, mais uma vez aqui, nós demonstramos... um pequeno inconveniente ali... que idade tem disto... tangente... essa aqui, nossa... a propriedade fundamental que eu usei... é essa... então... senhores... again... acta este falo, ó...